Nessa aula, começaremos de fato a trabalhar na prática com o processamento dos dados. Como primeira metodologia, vamos adotar a plataforma do PPP e IBGE, onde o processamento se dará pelo método absoluto. Nesse primeiro exemplo nosso, trabalharemos com um arquivo no formato Hynix, já vimos o que é isso, e faremos o processamento através do Métrica Topo. Então, a gente tem esse recurso disponibilizado na plataforma. Se você que ainda não trabalha com Métrica Topo tem interesse em fazer esse processamento, basta acessar o site do IBGE, buscar a plataforma de processamento e realizar o processo por lá. Dentro do Métrica Topo, basta nós buscarmos a aba pontos e aí importar a seleção via PPP, onde a gente vai trabalhar com o processamento. O interessante de trabalhar dentro desse ambiente é justamente porque, além de fazer o processamento, nós já podemos trazer automaticamente o ponto de processamento da sua base para dentro do sistema. Quando entramos no processar via PPP através do Métrica Topo, nós já somos direcionados para a página de processamento disponibilizada no porto IBGE. Então, aqui a gente vai fazer o processamento. Primeira grande questão é fazer a seleção do nosso arquivo Hynix. Então, eu busco ele, identifiquei meu levantamento 1, busco meu ponto da base, selecionei. A gente lembra que o arquivo Hynix é formado pelas três extensões. O que eu poderia fazer? 1. Trazer somente o arquivo do tipo O. Ou 2. Compacto os três arquivos e aí eu faço a importação dele. Vamos fazer dessa forma que é a que o manual de processamento do IBGE recomenda. Então, eu volto, já tenho meu arquivo localizado aqui no formato compactado e abro ele dentro do sistema. Percebam que ele já foi direcionado. Então, entra numa questão super importante, que é com relação a qual método de processamento será aplicado. O nosso levantamento em campo foi feito da metodologia estática, ou seja, fizemos a ocupação do ponto e ali permanecemos. Ou foi feito um levantamento do tipo cinemático. E o porquê isso é extremamente importante? Ambos os processamentos, eles vão gerar para você um resultado. Porém, esse resultado será apresentado de uma forma distinta. Então, partindo pelo estático, que é o que nós fizemos, nós teremos a coordenada final daquele ponto ocupado. Se a gente parte para o método cinemático, ele gerará para a gente um arquivo onde não terá o formato PDF, ou seja, a coordenada final. Mas, sim, nesse outro arquivo, nós teremos todas as coordenadas do caminhamento. Então, não é o nosso caso, não se aplica na nossa situação de hoje. Sempre que vocês forem fazer processamento, notem nos alertas que são disponibilizados na parte superior da plataforma do IBGE. Algumas vezes, o recado é extremamente importante no sentido de... Tivemos um caso há dois, três anos, se eu não me engano, onde o pessoal que havia feito o processamento no início do ano de 2015, em janeiro, melhor dizendo, teve que reprocessar. Então, esse recado era diferente, ele tinha, ele remetia a essa mensagem, já dando um informe. Pessoal, vocês que se processaram entre janeiro e... dia 1º de janeiro e 25 de janeiro, reprocessem, porque pode haver falha de órbita. Então, é feito esse aviso, esse informe dentro da plataforma. A partir do momento que nós já selecionamos o método de processamento empregado, a gente entra no tipo de antena. Ou seja, qual equipamento você usa em campo? Qual é o parâmetro deste equipamento? Se eu trabalho com o formato não alterar, que é esse que já vem como default no sistema, a gente vai trabalhar com um erro, vamos chamar de uma tolerância de até 10 centímetros de raio, mesmo que a sua coordenada seja precisa e ela tenha um alto grau de precisão. E aí vai gerar para você uma discrepância de até 10 centímetros, justamente por não termos os parâmetros de cálculo do seu receptor, da sua antena. Então, sempre é muito importante que a gente busque e identifique o modelo que mais se adequa à nossa realidade. No meu caso, trabalhamos com o equipamento da linha Horizon. Então, vou buscar ele aqui, o seu modelo HRZ-K200 e o parâmetro da antena. Se vocês não sabem qual é, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor do seu equipamento e busque essa informação da antena. Ela é extremamente importante para qualquer processamento que vocês façam, seja via PPP, seja via RBMC. Agora eu dou a entrada com a altura do meu equipamento e ao habilitar a nossa caixa de diálogo, essa altura informada será adotada para o processamento. Isso é muito importante porque senão você introduz uma informação e ela não vai ser utilizada. A partir de então, basta informar um e-mail, um e-mail válido, vou colocar aqui o meu, e aplicar o processamento. Não se preocupem caso não chegue nenhum e-mail para vocês. É esperado no primeiro momento que esse e-mail não chegue, justamente porque chegará um informe caso tenha algum erro de processamento. Então, melhor não receber nada por hora. O processamento é iniciado e a gente já vai ter o resultado em tela para fazermos o download ou, nessa situação nossa, a importação no métrico a topo. Com a finalização do nosso processo, nós já podemos fazer o download dos nossos dados. Vale uma nota importante. Aqui, nesse caso nosso, ele fez toda a verificação e teve um processamento realizado até o fim. Se porventura não tivermos, que a gente já conversou sobre isso na teoria do PPP e RBMC, quais são os cenários? Ele avisaria aqui para a gente que houve um falho no processamento e ele alega dois possíveis motivos. Um, esse arquivo não é um arquivo do tipo Hynix. Lembrando que a gente pode trabalhar também com o formato Ratanaka. Ou, que o tempo esperado para o processamento foi inferior ao tempo estabelecido no manual. Então, você não consegue fazer o seu processamento. Clico no link e a gente é direcionado para a mesma pasta onde buscamos o arquivo original. Então, arquivo ppp.zip e eu salvo lá. Além do sistema salvar o nosso arquivo zipado na pasta de interesse, ele já pergunta se nós desejamos informar ou adicionar esse ponto ao nosso arquivo de levantamento. Então, sim. O ponto é importado. E nós já temos a posição georreferenciada do ponto. Inclusive, sua altitude. Para conferir a precisão do ponto, é só entrar em Geolink 3ª edição e inserir RMS. E a gente confere os dados do processamento. Se houver interesse ainda em fazer a visualização daquele relatório resumido, o PDF, entra em PPP novamente, Relatórios. E aqui temos o relatório de pós-processamento via PPP com todas as informações necessárias. Então, a coordenada do nosso processamento. Deixa eu abrir o arquivo. Temos as coordenadas do nosso processamento. A altitude geométrica, a ortométrica, a diferença na ondulação geoidal, os dados do levantamento, a altura da antena, a máscara de elevação, as precisões, que aqui no caso é tratado como sigma, e o nosso relatório de desvio padrão e as diferenças obtidas, já normalizado. Caso você tenha interesse em saber qual foi a quantidade de observações processadas ou rejeitadas de cada uma das suas constelações, é muito simples. A gente entra naquela pasta onde nós selecionamos para que o arquivo ficasse salvo e abrimos o arquivo .sum. Vamos ver? Estou dentro da minha pasta, descompacto o meu arquivo de interesse, arquivo PPP, adentrei. Poderia fazer a conferência virtual ou ainda acompanhar a precisão daquele nosso ponto. Vamos ver qual é a qualidade dessa informação. Buscamos agora pela seção 3.2, que é a seção de nosso interesse, seções observadas, e aqui a gente já encontra das 116 mil observações processadas, apenas 12 mil foram rejeitadas, e na situação do GLONASS, 96 mil processadas contra 5 mil rejeitadas. Então aqui a gente tem um altíssimo grau de processamento. A gente tem uma diferença muito grande entre ambas as observações, e a gente já consegue fazer essa validação, que é extremamente importante. Com o processamento da base concluído, basta darmos sequências com nossos outros processos via coletora ou o ajuste dos nossos pontos através do software de seu processamento. Até a próxima aula.